Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Salvador da Rima e eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes se liga só, deixa o like nesse vídeo e outra rolou essa entrevista, esse podcast com o Salvador, nas ideias podcast ali mano e o link da entrevista completa tá na descrição, então vai lá, dá uma moral também, assiste a parada e é isso, valeu rapaziada, vamos colocar aqui pra vocês o próprio Salvador se emocionando aí a falar das irmãs dele e pá, pega a visão tropa o bagulho, você falou essa caminhada aí, cuzão, ó pra você ver que o bagulho é louco essa semana eu chamei minha mãe pra morar comigo, tá ligado? já tinha chamado várias vezes, mas minha mãe tava casada, pum, não queria vir aí terminou, já liguei pra ela, falei, ô mãe, o bagulho é o seguinte, você tá casada, como é que tá? ah, tô namorando, mas tá morando junto, não, não tô morando junto com ele não então o bagulho é o seguinte, casa comigo, entendeu? tô precisando de você, tô com saudade de você, que eu saio de casa cedo, tá ligado? eu saio de casa antes de estourar, aí eu estourei e eu já morava sozinho, tá ligado? você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? eu tenho 20, saio de casa com 16 com 16 anos você já saiu de casa aí eu, pá, falei pra casa comigo, aí ela veio, era e minhas duas irmãs pequenas, uma tem 10, outra tem 9 aí eu fui matricular minhas irmãs, tá ligado, cuzão? na escola particular bagulho você é louco, bagulho os olhos me encher de lágrimas, parceiro, tá ligado? eu passando pela escola, a escola tem tudo, cuzão a escola tem tudo, parceiro tá ligado? pode crer bagulho, minha escola era como? o telhado voava e enchia, minha escola enchia, cuzão tá ligado? bagulho tá ligado como que é? você é louco, emociona, parceiro, porque minhas irmãs é pequenas, tá ligado? verdade elas têm um futuro pela frente, que vai ser outro futuro do meu, tá ligado? então fica assim, não que dinheiro, essas caminhadas importam, mas nós prega porque o poder aquisitivo faz mó diferença, parceiro faz mó diferença e minhas irmãs, minhas irmãs é pretinha, tá ligado? minha irmã tem um cabelo muito cheio, tá ligado? lindo, lindo sentei e troquei umas ideias com ela, tá ligado? falei, ó, vai trocar umas ideias, vocês duas sobre valores, não tem nada a ver com o preço entendeu? vocês vão estudar numa escola com as outras pessoas, não tem condição de estudar, tá ligado? mas vocês têm que entender que as crianças, a maioria, não vai ser igual a nós as ideias deles não é a mesma que a nossa vocês têm que andar com quem é, é a mesma fita mas uma coisa eu vou falar pra vocês vocês também não podem pensar que vocês é melhor do que os outros pelo lugar que vocês estão estudando não esquece de onde vocês vêm, não pense que vocês é igual a eles sim porque lá, cuzão, é a escola do condomínio as pessoas sempre vão se basear em cima de dinheiro, tá ligado? em cima dessas caminhadas, não é igual na escola que a gente estudou, tá ligado? que nós gostava das pessoas que eram mais pique descolada de alguma forma tinha uma atitude no olhar porque ninguém tinha porra nenhuma então as crianças eram mais verdadeiras, tá ligado? falei pra ela criança é criança, é pura mas se alguém falar do seu cabelo você não tem que se sentir inferior você não tem que se sentir triste você tem que lembrar por que ele está falando isso porque eles não são igual a nós nós é mais inteligente pelas fitas que nós passou nós vivemos o mundo de outra forma nós sabemos o valor das coisas eles só sabem o preço então aprende isso vocês têm 10 anos dá valor pras coisas onde você está estudando eu nunca tive condição de estudar então dá valor estuda tá ligado? troquei mó ideia com as minhas irmãs tá ligado, cuzão? mas eu vou falar pra você o bagulho não tem preço que paga, tá ligado? então a caminhada que nós está falando nossas escolas, parceiro não ensina nada não ensina nada nós só copia e cola sabe o que aprende na nossa escola que vem de escola pública que se torna professor que se torna doutor é quem tem vontade é quem estuda por conta própria agora se for depender da escola pública pode que se não estudar em casa se não buscar um conhecimento a mais se não fizer um cursinho se não ficar 24 horas por dia em casa estudando parceiro você não passa nenhuma faculdade monstra não só se você for super dotado de inteligência já nascer com QIA+, aí já é pra cada um, tá ligado? agora quem estuda na escola particular já é outro ensino outro ensino dentro da escola tem até fazendinha tem um bode um pônei então rapaziadinho o resumo é esse né não esqueça de deixar o like nesse vídeo e também né rapaziadinha passar lá no podcast inteiro ali completo valeu? muito obrigado pela audiência tamo junto tudo